O Palácio do Planalto apresentou uma proposta de emenda constitucional para nacionalizar o combate ao crime organizado. É uma tentativa de fazer frente ao crescimento das facções criminosas. O ministro Ricardo Lewandowski apresentou a proposta numa reunião com 18 governadores. O objetivo é garantir o desenvolvimento de um sistema único de segurança pública, com a integração das forças nacionais e estaduais. Para isso, a PEC constitucionaliza a criação do SUSP, que já está na lei desde 2018, e ainda amplia as atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A criminalidade mudou do ponto de vista de sua natureza e é preciso, então, que nós nos atualizemos também do ponto de vista institucional e ousamos, então, apresentar uma proposta de alteração da Constituição para encarar esta realidade exatamente neste sentido, para combater a nacionalidade, a criminalidade, a partir de um ponto de vista nacional e não mais apenas local. A integração partiria da criação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com representantes de municípios, estados e da União. O foco das mudanças está no combate ao crime organizado. O que a gente está notando efetivamente é que o crime organizado está crescendo, as organizações nas cadeias estão crescendo. A apresentação dessa PEC é o começo de uma grande discussão que a gente quer fazer sobre segurança pública nesse país, sobre a criação de um sistema único de segurança pública, e a gente começa mandando as duas casas aonde o debate deve se dar de verdade, que é no Congresso Nacional. Na reunião aqui no Palácio do Planalto, os governadores elogiaram as mudanças, mas a avaliação de parte do grupo é de que, sozinhas, as propostas sejam insuficientes para modernizar o combate ao crime organizado. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se comprometeu a coletar as sugestões dos estados e, em seguida, enviar ao Congresso um pacote único voltado à segurança pública. A Constituição fala que a obrigação da segurança pública é dos estados, mas a legislação é federal. É impossível que nós, estados, consigamos fazer o verdadeiro trabalho da segurança pública se nós não tivermos o poder de legislar, assim como é nos Estados Unidos, assim como são em diversos países onde os estados legislam a legislação penal.